Olha aí meus amigos, aqui quem tá falando é o Caju, da dupla Caju e Castanha Está chegando o meu dia, viu? O grande dia Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças e dia do meu nível, meu aniversário exatamente E eu, é aquilo, eu aceito sugestões, tá? Se você aí quiser fazer uma doação de um litro de uísque Ou, mas eu vou aceitar com o maior carinho, tá bom? Então não esqueça, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças e dia do papaizinho aqui, tá bom? Dia do meu aniversário, beijo no coração de vocês, aceite sugestões, como eu falei, tá bom? Um litro de uísque aqui bem baixinho pra ninguém ouvir Beijo no coração, valeu!